Tristan Banon foi ouvido esta segunda-feira em Paris pelos investigadores do Ministério Público, uma entrevista no âmbito da queixa apresentada pela escritora e jornalista contra Dominique Strauss-Kahn. Banon acusa o ex-diretor-geral do FMI de ter tentado violá-la num apartamento em Paris durante uma entrevista realizada no âmbito da preparação do livro Erros Confessos no Masculino. Os advogados de Strauss-Kahn afirmam que vão apresentar queixa por denúncia caluniosa, a investigação preliminar determinará se o Ministério Público avança com o processo. Entretanto, Dominique Strauss-Kahn comparece de novo a 18 de julho no Tribunal de Nova Iorque no âmbito do caso por abuso sexual de que está acusado nos Estados Unidos.